Olá, seja bem-vindo, sou Robson Chamon, cardiologista. Vamos falar hoje de diurético, mais especificamente dos diuréticos tiazídicos, sendo os principais representantes a hidroclorotiazida, a clortalidona e ainda a pamida. Antes de começar, se inscreva no canal para se manter informado sobre os próximos conteúdos como esse e outros relacionados à prevenção cardiovascular e saúde do coração no geral. Bom, os diuréticos são medicações que promovem diurese, ou seja, fazem você urinar mais. Os diuréticos que vamos falar hoje são os tiazídicos. Esse nome feio, tiazídico, é o nome da classe da medicação, ou seja, um grupo de remédios que age de maneira semelhante no corpo da gente. Os principais medicamentos dessa classe são a hidroclorotiazida, que é a mais antiga e utilizada em larga escala, principalmente por ser oferecida gratuitamente pelo governo. A clortalidona e ainda a pamida. Essas duas são mais novas, sendo a ainda a pamida a mais recente. Ao final do vídeo, vou falar novamente de maneira mais específica de cada uma, principalmente em relação ao preço. Em geral, elas são usadas para controle de pressão. Possuem sim efeito diurético, mas na maioria das vezes eles não são utilizados com a finalidade de eliminar excesso de líquida. Esse efeito, sim, é considerado muitas vezes, pensando como algo benéfico adicional. Assim como em outras situações, é justamente por esse efeito de diurese que esses medicamentos são evitados. Eles são utilizados pela manhã, justamente porque irão aumentar a quantidade de urina por algum tempo. Então evita-se tomar a medicação à noite e ter o inconveniente de ficar levantando durante a noite para fazer xixi, prejudicando o sono, o que vai prejudicar consequentemente outras coisas relacionadas à saúde como um todo. São medicações fáceis de se lembrar de tomar, principalmente porque a tomada é uma vez ao dia apenas, na parte da manhã. Não há necessidade de se tomar em jejum. São medicações muito importantes para o tratamento da pressão alta, são bem toleradas pela maioria das pessoas. O principal problema associado a elas é que elas podem piorar o controle do ácido úrico e da glicose. Então é importante estar atento a esse ponto. Além disso, podem alterar também o equilíbrio dos eletrólitos, que são partículas que exercem importantes funções no nosso organismo e precisam estar em equilíbrio constante. Agora vamos ao preço. Como já dito, a hidroclorotiazida é o representante mais antigo e possui fornecimento gratuito pelo governo, através da farmácia popular ou imposto de sal. Basta levar a receita com carinho médico que você consegue pegar essa medicação de graça. A clortalidona possui um efeito um pouco mais potente que a hidroclorotiazida. Apesar de não ser fornecida gratuitamente, ela é bastante barata. O preço mais baixo que encontrei em uma pesquisa rápida que fiz na internet foi de R$ 7,50 sem taxa de entrega, para o tratamento de um mês. A indapamida é a mais moderna, possui o melhor perfil de segurança, com menor efeito negativo sobre o ácido úrico e o controle da glicose. O preço mais baixo que encontrei para a indapamida, nessa mesma pesquisa que fiz, foi de R$ 10,00 sem frete, para o tratamento de um mês, que também é bem barato. Esse preço eu encontrei em um site no qual você coloca o nome do remédio, e ele busca em várias farmácias diferentes. Acho uma boa proposta para encontrar medicações, é um preço bom. Uma das grandes causas que fazem pacientes pararem de tomar as medicações prescritas por seus médicos, são os valores das medicações e onde encontrar essas medicações. Muitas vezes não tem nas farmácias próximas de casa e a pessoa acaba não comprando a medicação por conta disso. Hoje em dia podemos recorrer também à internet, que consegue resolver diversos problemas e esse é um deles. Se você não encontrar a medicação, busque na internet também. O que deve ser feito é buscar na internet com antecedência, para não correr o risco de ficar sem a medicação por algum período de tempo. Então com antecedência, faz a pesquisa na internet, procura o melhor preço e você vai receber na sua casa com um preço adequado, conveniente para o seu caso. Bom, agora minha opinião. As medicações que discutimos hoje são medicações muito interessantes no tratamento de uma doença muito presente na nossa sociedade e com grande impacto negativo. Elas são consideradas medicações de primeira linha no tratamento da pressão alta. Ou seja, são medicações muito boas, possuem um bom perfil de segurança e são muito bem toleradas pela grande maioria das pessoas. Apesar de a hidroclorotiazida ser a única com fornecimento gratuito, as outras opções são um pouco melhores no geral e são baratas também. Então eu diria que o preço não deve ser um empecilho para se ter um tratamento melhor nesse caso. Espero que tenha sido útil, não as medicações sem prescrição médica. Se inscreva no canal e ative as notificações para se manter informado. Compartilhe com alguém que precisa, que toma essas medicações, que possa se beneficiar com essas informações. Fique bem e até breve.